GALO 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 Para você que está ali no meio, faz alguma diferença? Claro, quando eu pego a bola, automaticamente, vai ter mais opções para dar um passo, né? Mas o diferente do esquema que ele optar é tentar ajudar, tentar contribuir. Até porque a gente sabe que independente de jogar com um ou até três atacantes, a gente precisa fazer o resultado, a gente precisa fazer gol. E todo mundo sabe da responsabilidade que a gente tem nesse jogo no final de semana. Daniel, no ano passado o Atlético atravessava a mesma situação, mas devido às lesões, não se ficou muito tempo de fora, não participou excessivamente da campanha que ajudou o clube a não ser rebaixado. É diferente agora estar dentro de campo e poder ajudar o Atlético a ficar somente na torcida? É diferente, sim, a responsabilidade é maior ainda. Aliás, a responsabilidade mesmo, não atuando no ano passado, a gente tinha, mas quando a gente está dentro do campo, a gente tem que fazer a diferença, são os jogadores que só atuando. Então, vamos ver se a gente consegue aí tentar sair da situação mais rápido possível, para a gente pegar logo em seguida, sair da situação do mercado, e a gente vai tentar planejar no futuro aí do ano que vem, para a gente não fazer os mesmos do ano passado e nesse ano. Daniel, o Atlético está a cinco pontos no Ceará. No eventual reverso, o tempo ficaria oito pontos atrás. O senhor pode explicar esse jogo de domingo como um jogo dramático, um jogo chave, realmente nesse clube? Todos os jogos que não falam o Ceará, dentro de todos os jogos agora, a gente tem que pensar que são jogos decididos, e a gente sabe que cada rodada que vai passando, o campeonato vai se milando, e a gente não pode mais vacilar. A gente já vacilou, que tinha que vacilar, e agora é tentar fazer um discurso dentro da situação, independente de jogar bem ou não. A gente vem comentando ultimamente que o Atlético está jogando bem, só que consegue o resultado, tropeça no outro seguinte, então a gente tem que pensar que, independente de jogar bem, a gente tem que conseguir avitar. Não, 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 acho que independente, em um bom momento ou não, qualquer jogador que vier dentro de cima, a responsabilidade vai ser grande, e a gente, nós jogadores, temos toda a confiança do Guilherme e do André, esperamos aí que o Guilherme possa voltar ao manifesto para o filho, e o Guilherme e o André para o filho, fazer os gols lá na frente, que é atrás, a gente vai tentar fazer uma atividade para não formar, e esperamos a ajuda deles para finalizar lá na frente, para o seguinte, Daniel, esse campeonato é marcado pelo equilíbrio, e faltando 12 rodadas, nessa luta lá atrás, está fugindo o reabastamento, o que você acha que vai fazer de férias? É difícil, é que a gente não está mais, tem que trabalhar mais, é que a gente tem mais responsabilidade, a gente sabe que está muito, muito no gelado do campeonato, a gente sabe que hoje em dia, tanto na briga pelas primeiras colocações, como as últimas colocações, está muito difícil, então a gente sabe que agora, quem trabalhar mais, quem errar menos, é que vai conseguir aí fazer os objetivos. Daniel, esse que você jogou na Atlético, vai ser a primeira vez, que você vai ter uma setora de 8 jogos, como se tuas, se essa é a menor fase sua, no Atlético? Sim, eu estou mostrando que, é o meu melhor momento, então vamos ver que a gente consegue, a gente dá uma sequência boa, para tentar ficar até o final do ano, ainda jogando, sem lençóis, sem cartões, até porque, sou pago para jogar, e isso me faz feliz, então, o importante é, tentar não ficar de fora, e tentar jogar, todas as duas partidas, no final do ano, porque é isso que me faz feliz. O que você pode dizer, sobre o Ceará, até que você já conhece, o adversário? O Ceará não tinha, a oportunidade de jogar, num jogo de, de lado, que eu estava, de tempo, se eu não me engano, mas, a gente sabe, com uma equipe alta, com uma equipe forte, com uma bola parada, que a gente tem que tomar cuidado, e, tentar deixar, o Ceará de lado, e pensar na nossa qualidade, para a gente tentar, fazer um bom jogo aí, para a gente tentar, conseguir os três pontos. Daniel, até, me desculpa, porque a gente já sabe, com um problema no áudio, agora, a gente tem que ter pergunta, para eu te falar, qual a importância, que tem esses três jogos, seguidos para o Atlético? Eu te tenho uma pergunta, mesmo, que eu não tenho problema. Eu tenho que ter que te responder, A pergunta é importante. Eu te perguntei, sobre os três jogos, que o Atlético tem em casa. São três jogos decididos aí, como você disse, são três jogos aí, que eu entrei, que é o único clube, que vai poder jogar em casa, com o apoio do torcedor, então, a gente tem que saber aproveitar, até porque a gente sabe, que, hoje, o mundo está em um quadro diferente, a gente sabe, que quando o torcedor comparece, me ajuda, é muito importante, então, a gente tem que aproveitar, saber, que a gente está com o torcedor, do nosso lado, e que ele vai se vestirar, vai comparecer, e a gente tem que saber, fazer toda a diferença, entre o torcedor, e o torcedor, e o torcedor, que são, as mesmas horas, nessa sequência, de jogos, aqui dentro da área antes. Guilherme, você se lembra, quando você estava fora do país, quando você estava no público, João, quando você ficou? Não, 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 eu creio que sim, até porque não, não foi todo ano, que eu tive várias legras, que eu me lembro do ano passado, então, acho que eu tive vários jogos, os meus anos que eu tive fora, mas não me lembro do que não. Galô, Galô!